O sol, o fardo, como o sei, vive um poema cantar, de um fardo que eu enviarei, é por falar, não podes dar, mas põe a minha alma a cantar, e essa alma sabe rezar, chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma rir, da vida que nos entrou, e se vocês não se quessem ao meu lado, então não havia falado nem rodinhas, o meu sol, é o sabor, é a modulidade, é culpa de todos nós, poetas da minha vida, é loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura, de cantar e sofrer, chorai, chorai, poetas do meu país, Troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou, e se vocês não estivessem, em meu lado, então não havia falado nem falistas, o meu sol. A doutor tão menosade, ou seja, o meu sol... E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia falto nem falistas, o meu sol, em um lugar que nos juntou nem tremendo aんで decisionar, e se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia falado nem falcho, E então não havia fã, nem feliz que eu sou.